Uma pesquisa do Instituto Data Folha, divulgada nesta semana, apontou que 84% das pessoas que responderam à enquete são favoráveis à redução da maioridade penal de 18 para 16 anos de idade. Ainda de acordo com a pesquisa, 14% são contrários à alteração da lei, 2% são indiferentes ou não opinaram. A pesquisa foi realizada entre os dias 18 e 19 de dezembro de 2018 e ouviu 2.077 pessoas em 130 municípios. Constantemente, a polícia militar apreende adolescentes que cometem crimes. Os infratores, entre 12 a 18 anos, vão para sistemas de cumprimento de medidas socioeducativas. Nas ruas de Umarama, a população também é favorável à redução da maioridade penal. Eu sou super a favor. Eu acho que tem sim que aprovar essa lei para ver se caba um pouco com essa bandidagem. Porque às vezes muitos maiores cometem o crime e às vezes até o menor assume, porque sabe que não vai ter responsabilidade, não vai ficar preso. Então eu sou super a favor sim, eu acho que tem sim que ser aprovada essa lei. Eu acho que o governo deveria olhar muito para esse lado, principalmente quando eles cometem aqueles crimes bem de onda e logo saem na rua para eles cometem mais outros crimes. Então deveria ter uma pena maior para eles, reeducar eles também. Eu penso assim, é o meu modo, a minha maneira de pensar. Eu creio que tinha que mudar sim. Por quê? Porque esse menor de infrator, ele comete o crime porque ele sabe que ele vai ser maneirado na situação dele, porque ele é de menor. Então por isso que ele tinha que ser mudado essa lei aí, porque hoje o índice de criminalidade por esse infrator está sendo muito alto. Por causa do motivo, por causa da lei que favorece o lado dele. Então eu creio que tinha que ser mudado sim. A redução da maioridade penal já gerou muita polêmica no Brasil. No Senado, tramitam quatro propostas de emenda à Constituição para a redução da maioridade penal. Em 2018, três delas foram arquivadas. Uma delas, que já havia passado pela Câmara, permanece em tramitação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. O texto prevê que adolescentes de 16 a 18 anos sejam responsabilizados se cometerem homicídio doloso quando há a intenção de matar, lesão corporal seguida de morte e crimes hediondos, como estupro, por exemplo, e que cumpram a pena separados dos maiores de 18 anos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti O que é isso?